Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Greg Greg e as pessoas são minhas redes sociais pra vocês me seguirem e a gente ficar cada vez mais juntinhos e se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreva aqui no canal aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se e vem fazer parte aqui do canal e seguinte gente, no vídeo de hoje, irei passar o dia com as minhas sobrinhas Ana Clara e Eloá estou aqui no hospital esperando elas, porque minha irmã trouxe elas pra fazer, coletar sangue, urina e fezes pra fazer alguns exames, então estou aqui no carro esperando elas saírem pra gente ir lá pra casa, eu vou passar na padaria, comprar algumas coisas pra fazer um cafezinho da manhã pra gente então assista esse vídeo até o final pra você acompanhar tudo que eu irei aprontar com as meninas e espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa nos comentários sugestão do que vocês querem ver aqui no canal e é isso galera, esperar elas saírem e depois eu gravo mais pra vocês gente, seguinte, já se passaram algumas horas, estamos aqui em casa estou quase saindo pro almoço, estou aqui trabalhando enquanto as meninas estão brincando, né Lolo? já fez doutor, né? já trocou? é, linda enfim, a gente chegou, aquela hora que eu mostrei pra vocês minha irmã demorou um pouquinho, já saiu com as meninas porque, como eu falei, era exame de sangue e de urina e a Lola não fez xixi então minha irmã vai ter que voltar outro dia lá pra fazer só a Clara fez, fala oi pra não aí a Clara fez o exame dela, só que a Lola não fez e seguinte, gente, deixa eu falar pra vocês daqui a pouco nós vamos almoçar, né? eu vou sair pro almoço e nós vamos comer estrogonofe, né? isso é comida preferida e seguinte, gente, vocês lembram que há um tempo atrás a minha irmã e minha mãe veio aqui em casa junto com a Clara, com a Eloá e no dia nós pintamos o cabelo da Clara de rosa, lembra? a gente fez essa mecha aqui rosa no cabelo dela, que ela amou, né? só que ela já está enjoada do rosa e também ela falou que quebrou muito o cabelo dela porque teve que descolorir e tudo mais eu falei pra ela no dia, pra minha irmã colorir teve que descolorir, pra depois colorir aí, enfim eu tenho aqui em casa uma tinta castanha que é da cor do cabelo dela, que é da cor do meu cabelo e tudo mais então vou pegar essa tinta agora e vou pintar o cabelo dela só na parte onde está a rosa pra voltar pra cor natural do cabelo só que aquele chanada rosa, né? pra voltar pra cor natural do cabelo dela e depois, quando estiver pronto, a gente volta aqui pra mostrar o resultado pra vocês e vocês verem aí como ficou faz uns dias já que ela está querendo pintar só que não está dando o tempo, porque minha mãe não está bem e tal mas hoje vai, né Clara? uhum hoje ela volta pro cabelo castanho dela e gente, eu não vou deixar a tinta agir por muito tempo porque eu tenho medo de ficar muito escuro por estar descolorido então vou deixar pouco tempo a tinta passar, deixar, sei lá, 10 minutos no máximo e já vou tirar pra poder não correr risco enfim, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado de como ficou o cabelo dela o cabelo dela pintado gente, já finalizamos de pintar deixei pouquíssimo tempo aí, tá molhado ainda porque, ó, aqui embaixo também ficou só um pouquinho manchado aqui mas é porque eu fiquei com muito medo de deixar a tinta muito tempo mas é pouquinhos os fios de cabelo gostou? sim aí a gente não lavou certinho direito só tirou a tinta mesmo porque daqui a pouco nós já vamos almoçar só vou finalizar o negócio aqui no trabalho e a gente já vai almoçar e logo depois que a gente almoçar eu vou... já vou esquentar a comida porque já são meio dia aí já vou esquentar a comida a gente almoça e depois do almoço eu dou um banho nelas e já lavo o cabelo dela certinho aí eu seco e volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado com ele seco beleza? até daqui a pouco ah, e a Clara fez a provinha de matemática, né? que o tio fez pra ela e ela tirou nota 10 olha, ela fez todas as contas certinho 2 mais 18 1 mais 10 20 mais 22 15 mais 3 1.000 mais 250 300 mais 50 28 mais 13 enfim ela fez toda a continha e tirou nota 10 1 a mais, né amor? é parabéns gente, seguinte acabei de esquentar o almoço estrogonofe de frango com arrozinho batata palha coquinha dei banho nas princesas olha aquilo toma banho toma gostoso o banho vai comer tudo coloquei o delas coloquei o da Clara a Clara falou que gosta de estrogonofe, né amor? enfim a Clara vai pôr alguma coisa ali pra ela assistir sigo aqui trabalhando comendo e cuidando das crianças e agora depois de almoçar vou pôr elas ali no quarto pra assistir alguma coisinha porque acredito você tá com sono? não? mais ou menos? ai Lu, ai eu sei que tá com sono o vinho dela chega tá doendo chega tá pequeno, né Lu? elas acordaram super cedo hoje pra ir no médico, né? com a minha irmã que foi 7 horas da manhã 6 horas eu acho não, foi a noite e como a gente chegou lá já tava de cedo você tava escuro ainda na hora que você saiu de casa? tava como a gente saiu tava ah, então saíram bem cedinho mas depois clareou elas saíram era bem cedinho porque o exame era muito cedo enfim, gente eu vou comer trabalhar e terminar de fazer aqui as coisas aí mais tarde eu vou gravando pra vocês cabelo da Clara ó, deu certinho o tom cobriu certinho só atrás como eu mostrei ficou um pouquinho manchado mas nem dá pra ver direito foi pouquíssima coisa gostou do resultado? aham enfim, bora comer, né? bom, gente terminamos de almoçar e agora estamos aqui deitados eu tô tentando fazer uma cabana que eu tinha uma dor claro, eu tô tentando fazer uma cabana a Ilota tá aqui que não para falei pra vocês que ia dormir mas eu acho que não vai, viu? é serra lépsa, criança não para um minuto toda hora chamando né? e a Ilota tá naquela fase, gente que é a fase do que isso? tudo que ela olha ela que isso? que isso, tio? que isso? que isso? toda hora, gente o tempo todo vem cá fala um negócio na câmera te ama te amo te amo muito te amo te amo muito te amo muito te amo muito te amo muito enfim, gente agora a gente tá aqui deitado elas colocou o Lucas Neto aqui pra passar estou aproveitando aqui meu horário de almoço pra ficar deitado também um pouco essa noite eu fui dormir era 4 horas da manhã e acordei às 7 pra ir buscar elas lá no médico como eu falei pra vocês e é isso ficar aqui cuidadinha das princesas até dar a hora de voltar pro trabalho e é isso confesso pra vocês que tô quase dormindo aqui de tanto sono que eu tô mas enfim não posso porque tem que voltar pro trabalho pra ajudar começou o fechamento que é aquela loucura que vocês já sabem então daqui a pouco tem que voltar e pegar pesado gente queria muito pedir pra vocês uma coisa deixa muito comentário aqui nos vídeos muito like isso muito like vocês estão comentando muito pouco e isso a capa que prejudica o canal porque não entrega pra outras pessoas então comenta bastante aí pra ajudar né a gente vai postar em breve semana que vem eu acho tá quando eu postar o tio eu te mando o link enfim mas você assiste antes ou depois tio solta a hora que você já chega da escola sete horas da noite enfim gente vamos continuar aqui no entadinho não tem muito o que mostrar pra vocês e é isso até daqui a pouco o que você ganha quando compra uma escolha de maquiagem eu disse que não tinha agachado nada obrigada mas eu sei que você não tem um desses gente o aspirador de pó sempre come os sapatos não é verdade eita problema resolvido gente seguinte são sete e pouco da noite agora meu pé acabou de mandar mensagem falou que tava vindo buscar as meninas vindo buscar as princesas espero que não tenha cortado o vídeo que a bateria tá acabando e gente seguinte já vou soltar um spoiler aqui pra vocês no final desse vídeo já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito porque estou arrumando a mala porque nós vamos viajar de novo daqui a pouco nós já vamos pegar estrada porém eu só vou falar o destino pra vocês no próximo vídeo então se inscreve aí pra não perder nada aperta os botões vermelhos aqui embaixo inscrito e inscreva-se pra você ver aí qual que é o próximo destino gente estamos viajando esse ano hein caramba nem mal chegamos de viagem já estamos indo de novo enfim as meninas estão assistindo brancoala né ai a lolo tá dormindo ainda gente desde aquela hora olha aqui vou ter que acordar ela agora porque meu pai já tá chegando oi tio quer ir pra casa tá chegando tá já acorda enfim deixa eu arrumar as coisinhas delas pegar o celular que eu deixei carregando o dia inteiro que minha irmã pediu e pegar as bolsas enfim gente é isso deixa eu terminar de arrumar minha bolsa o Igor acabou de me ligar falando que perdeu a carteira dele dentro do ônibus espero que ele consiga achar essa carteira porque senão não sei se a gente vai realmente conseguir viajar foi o ponto da carteira o cartão tá com ele e o cartão ficou comigo a semana inteira eu entreguei hoje pra ele e isso aconteceu mas acontece né enfim deixa eu agilizar as coisas aqui já arrumar as coisas das meninas voltar aqui terminar de arrumar a nossa mala e partir o viagem assistam os próximos vídeos aqui estão minhas redes sociais pra vocês me seguirem a gente ficar cada vez mais juntinhos um super beijo até o próximo vídeo próxima viagem é nóis solo tchau e fui uou